Olá pessoal, aqui é o Ferres, beleza? Hoje nós vamos gravar esse vlog aí falando um pouquinho das novidades da editora. Eu mantive aqui o celular fixo, tá certo? Mas daqui a pouco eu vou tirar ele aqui pra mostrar a diagramação do livro novo que a gente vai lançar e falar um pouquinho do que tá rolando aí nessa aventura da Celo Povo. Daqui a pouco o Miller tá chegando aqui no escritório pra montar uma nova torre, um novo computador pra poder o novo parceiro nosso trabalhar aqui, o João, nosso novo convidado, nosso novo parceiro que vai editar os vídeos aí do canal. Graças a vocês a gente tá montando essa máquina nova, o pessoal do Apoia-se aí, os inscritos que tão dando essa moral pra gente que tão sempre aí vendo os vídeos, compartilhando, então primeiramente quero agradecer vocês e a todas as pessoas que tão ajudando no Apoia-se, certo? Que tão compartilhando lá, que cadastraram, fizeram o esquema do cartão de crédito. Beleza? Ó, sempre tem um barulho, é assim mesmo, gravar... Nós estamos numa esquina aqui na editora, então sempre tem esse barulho, não esquenta. Beleza? Então eu quero agradecer a todos esses pessoal do Apoia-se meu, que às vezes o cara contribui com 10 reais, 15 reais lá na campanha e acaba ajudando muito a fortalecer o canal. Esse apoio que vocês tão dando é fundamental. Quem contribuiu ano passado, a gente vai mandar esse livro pra casa da pessoa, então a gente tá com os nomes das pessoas todas aqui e estamos terminando esse livro. Uma das novidades da editora é isso, o Nibrizante acabou de mandar revisão, então vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho como funciona. Primeiro, eu peguei, imprimi o livro, escrevi e tal, imprimi o livro e aí comecei a fazer uma revisão aqui, eu mesmo fiquei mudando as coisas e tal, fiquei, ah, tempestade ou chuva, né? Aí mudei aqui, pus outro caso no lugar do caso que foi de referência da música. Então isso aqui é um exemplo do que a gente vai mudando. O nome do capítulo já mudou, não é o tanto que eu paguei mais, certo? Então dentro desse volume, olha o tamanho desse livro, dentro do volume todo, eu fui corrigindo ali o que eu já tinha escrito, né? Então peguei uma correção mais severa no papel. Depois do papel, a gente passa pro computador e dá mais uma lida. E aí depois dessa lida, eu mando pro Nibrizante, no caso que é o revisor desse livro aqui, é o Nibrizante, certo? Não sei se consigo mostrar pra vocês aqui, vamos lá, vamos lá. Dá pra ver? Dá. Aí aqui, ó, por exemplo, o Nibrizante põe aqui, ó, dois quadradinhos. Esse aqui quer dizer cantando, excluir o N, certo? Cantado, ó, escrito e cantado. Aí eu venho aqui e ponho, apagar, quer dizer que eu aprovei a correção dele, certo? Na qual eu tinha escrito e cantado, em vez de cantando, certo? A mesma coisa aqui, ó, tem outro quadrado de correção, inclui, no, inclui, ele incluiu. Então eu venho aqui pra apagar, ficou a observação dele. Isso se consolidou quando eu montei o grupo Trefe, é uma parte do livro. Incluir vírgula, ok. Aí eu já aprovei também a correção dele, certo? Então isso serve pra quê? Pra deixar o livro correto, total, né? Então em alguns momentos ali você viu que ele incluiu uma vírgula, ele pôs, tinha um N de defeito ali no cantando, né? Ele pôs cantado. Então são algumas coisas que passam batido no autor. Então, como eu sou autor, eu falei, puta, vou passar pra um revisor. Depois dessa revisão dele, eu faço a revisão de novo, novamente, né? Primeiro, apoiando aqui a revisão dele, vendo dúvidas que ele tem também, que às vezes o revisor passa as dúvidas pra você. Eu tenho outro revisor também, que é o Alexandre Barbosa de Souza, e o Alexandre também às vezes tem as dúvidas. E aí eu falo, ó, é tal coisa. Ele vai lá e faz a correção conforme aquela coisa. Então eu vou aqui, clico naqueles quadradinhos, resolvo o problema do livro, e aí depois eu pego e faço uma nova revisão. Geralmente, eu imprimo novamente e dou pra uma pessoa ler. Por exemplo, eu mando pro Marcelinho Freire, mando pro Paulo Lins, o Paulo Lins devolve e fala, ó, li e fiz um release no final. São amigos meus que, por mais ocupados que estejam, sempre dão essa atenção aí. Beleza? Se eu tirar um pouquinho do sol aqui, que tá chato esse sol, né? Então, o que é o Datilógrafo do Gueto, esse livro que a gente vai lançar agora? É essa campanha do Apoia-se, que o pessoal resolveu dar uma força, e a gente lançou o livro com as doações mensais. Esse livro é um livro de literatura, meu, mas não é um romance, não é de contos. É um livro diferenciado, né? Então ele não tem desenhos, nada. Mas é um livro das letras que eu escrevi, com o pessoal do rap que eu andei, com o pessoal que eu convivi e convivo até hoje. E as poesias que eu recito nos eventos, nos shows, né? Então, muitas poesias que eu não lançava, que eu vim escrevendo nesses 20 anos, vão sair nesse livro. Inclusive, a Datilógrafo do Gueto, que é o título do livro, né? Por isso que eu fiz esse livro, porque essa poesia, ela andou em vários shows, em vários eventos, inclusive recitadas por outras pessoas. Virou camiseta, virou boné de outra marca, não só da Onda Sul, então eu fiquei mal contente. Virou picho por aí nas cidades, as frases dela. Então, é uma poesia que o pessoal levou pra frente. Andou muito mais que alguns romances meus, tá ligado? E por isso que o livro chama Datilógrafo do Gueto, né? Porque, genuinamente, é onde pega esse tipo de literatura, esse tipo de conceito, pega nas periferias. Então, muitas vezes trabalha um romance, trabalha um livro de contos, ele não tem a profundidade de chegar nas quebradas, como chegou esses poemas. Como esses poemas circularam, essas poesias e essas letras de rap. Então, por ter participado do Trefe, o grupo com o Maurício DTS e com o DJ Odaí, ter feito as letras junto com eles e tal. Por ter participado do Periferia.c, que é outro grupo que eu participei também de rap. Por ter participado de outra versão, né? E ter andado com o pessoal do Bastidores do Brasil na época. Apocalipse 16, andei com Conexão do Morro. Agora, né, me aproximei mais do Eduardo, do Cascão. Ando mais com esses caras, andei muito com o Negredo também, ainda é meus parceiros também. Então, por ter andado com todo esse pessoal do rap e inúmeros outros, né? Consciência Humana e tal. Ainda não andei, não conheci, infelizmente, o Rei. Ainda tenho vontade de conhecer o Rei. Tenho vontade de conhecer o X. Só trombei o X em Brasília, mas sou fã desses caras aí, tá ligado? O rap de Brasília e tal. Tenho andado com o Gog. E outros que eu esqueci aí, desculpa aí, porque é o vídeo ao vivo, né? Não tem corte. Mas por ter andado com todo esse pessoal dessa geração maravilhosa, o Dexter e tal. E eu, o Gaspar dos África Brasil, e vou lembrando aos poucos, vou falando, certo? Realidade urbana. Então, por ter passado por todos esses caras, eu sempre fui escrevendo. O rap sempre foi um grande companheiro meu, né? Fazer literatura é muito solitário. Fazer romance, fazer livro de contas é muito solitário. Você não tem muito com o que conversar na quebrada, porque tem pouca gente que lê. Hoje tem mais, ainda bem. Mas tem poucos escritores, então eu não tinha muito acesso a outros escritores. Os bairros são muito separados também. Então, o rap foi meu grande companheiro. Esse livro é um respeito ao rap, porque eu conto a história desde o começo aí dos grupos que eu andei. Eu também trago essas letras, esses poemas, pra não ficar... pra eles não desaparecerem, né? Então, é uma forma que eu encontrei de deixar esse trabalho imortalizado, assim, de imprimir esse trabalho. E mandar pras pessoas que quiseram apoiar ele. No caso, as pessoas que entraram no Apoia-se. Beleza? Esse ano também, nós estamos lançando, ó. Daqui a pouco vai sair esse livro aqui, ó. My Way, a periferia de Moicano. Essa foto aqui é improvisada. Tá até o João Gordo aqui do canto, ó. Essa foto é improvisada, né? A gente pegou na internet e tal, só pra usar. E esse livro aqui é um livro feito pelo Valo Velho, certo? Que mora no Valo Velho, ó. Mesmo processo, ó. Mexemos tudo, ó. Um monte de observação na edição, certo? Ó. Isso é porque já é a terceira... Isso aqui é o terceiro original que a gente imprime e faz as correções em cima do original. Isso teve uma edição primeiro... Olha o trabalho aqui. Teve uma edição primeiro no computador. Então, eu sentei com o autor, a gente leu tudo, editou tudo junto, né? Depois eu editei sozinho as partes que eu achava que tinha que se encaixar melhor. Ele reescreveu algumas partes que ele é um cara da hora. Ele falou, meu, eu falei, falta se explicar só um pouquinho aqui. Porque muitas vezes o autor, e eu sou autor, eu sei muito disso, a gente tem uma visão muito próxima da obra. E a gente acaba achando que a obra tá boa na explicação daquele assunto. Por exemplo, ó, fui e encontrei Maria, Maria e tal, tal. Só que a gente não explica quem é Maria. Porque a Maria é um personagem próximo nosso. Mas do leitor não é. Então tem que ter essa introdução. A gente conversou muito sobre isso. No final ele reescreveu alguns pontos. O livro, na maioria, tava 90% pronto. Ele reescreveu mais uns 10%. E aí depois vem pra edição de novo. A gente imprime o livro, reprime, corrige. Essa é a diferença. E aí, junto com os parceiros meus, que são da correção, né? Que nem eu te falei, o Nibrizante, o Alexandre Barbosa de Souza, a Thaís Vila Nova, o Paulo. Junto com essas pessoas, a gente faz um trabalho pra deixar quase perfeito o livro. Perfeição não existe, porque sempre tem erros, né? Mas o trabalho de uma casa editorial é ser chata, é ser persistente no acerto. O objetivo é sempre a excelência, né? Muitas vezes a gente não consegue. Mas a história escrita pelo nosso povo, trabalhada de uma forma correta por nós, né? Sendo redigida, diagramada de uma forma correta, uma capa bonita e tal, eu acho que é o que vocês merecem. Beleza? Então, se prepare aí que tá vindo o Datilógrafo do Gueto, a gente vai fazer um lançamento. Eu vou mandar pras casas as pessoas que fizeram o Apoia-se. E tamo na campanha do Apoia-se ainda, dessa vez com o canal, com o vlog, e com o canal que a gente acabou de comprar. A torre, compramos a câmera nova, né? Mês passado compramos a câmera nova. Compramos refletores, tudo pra fazer um canal agora bem mais dedicado pra vocês. Não vai ficar com essa coisa do celular pra lá e pra cá, não. Eu vou continuar gravando o vlog, mas o canal também vai se especializar em ter assuntos. Por exemplo, ó, eu já preparei o material aqui. Esse vídeo vai ficar longo. Espero que vocês gostem também. Ó, esse aqui é o material que eu já separei pra fazer um especial de quadrinho underground, né? Como eu sou um colecionador de quadrinhos há muitos anos, eu tenho aqui várias edições de quadrinhos underground americanos. Então, eu vou fazer um especial de quadrinho underground americano primeiro, falando da criação da Print Mint, da Mint Comics, dessas editoras que começaram há muitos anos lá atrás, que deram origem depois a vários fenômenos, entre eles o Robert Crump, né? Então, depois veio, depois que eles abriram os selos, tudo, o Robert Crump veio praticamente junto ali, né? E essa grande rapaziada aqui também, certo? Que vocês devem ter já os Freak Brothers, né? Os Freak Brothers também vieram naquela época junto com o Robert e tal. Então, eu vou contar um pouquinho dessa história e vou mostrar várias outras revistas que surgiram naquela época, principalmente em Nova York, em Manhattan, nos centros, no Bronx, nos centros ali das cidades principais, onde essas revistas eram distribuídas, muitas vezes proibidas, muitas vezes sem capa. Eu tenho aqui exemplares sem capa, porque as capas eram arrancadas na época. Inclusive, eu tenho exemplares usados pela imprensa brasileira pra fazer os releases, né? Aqui no Brasil, falando dessa história. Porque os editores brasileiros recorriam a essas revistas e traficavam elas lá dos Estados Unidos. Era proibido aqui também, né, mano? Era um tipo de quadrinho muito forte pras pessoas poderem ter na banca e tal. Então, depois foi sendo vendido aos poucos. Eu vou contar um pouquinho dessa história. Bom, acho que é isso. A gente falou aí do Datilógrafo do Gueto, o livro que vai sair, certo? É um livro que eu tô com muita esperança aí. Chegou a correção do Nibrizante. Obrigadão, Nib, pela correção. Obrigado por fazer parte aí também do nosso selo, da nossa história, certo? Então, estamos aqui batalhando nesse texto. Estamos finalizando o livro do Valo Velho. Já tiramos o ISBN. Agora já tá indo pra diagramação. Já terminou praticamente a diagramação. Eu vou ver a capa essa semana ou na outra pra fazer a aprovação da capa, algumas correções e tal. Então, logo, logo tá indo pra gráfica também o livro aí do Valo Velho sobre o movimento punk My Way, a periferia de Moicano. E ainda tem muita coisa pra sair, certo? Esse ano é um ano de muito lançamento. Então, a gente tem muita coisa aqui, ó, pra poder lançar pra vocês. Beleza? Estamos com o projeto da hora. E deixa eu ir que eu tenho que almoçar antes do Miller chegar e antes do João chegar pra gente poder fazer aqui a produção do canal novo com conteúdo novo pra vocês. Beleza, rapaz? Espero que vocês gostem e tenham curtido o vídeo. É, dá o seu joinha aí. Muita gente tá denunciando que às vezes aquele joinha não tá entrando. Eu também tô vendo muitas coisas aqui no meu canal. Muitas pessoas falam, ó, eu tô dando joinha e não tá entrando e tal. Eu não sei o que que é, se é coisa do YouTube e tal. Mas, tenta dar seu joinha aí, tenta compartilhar. Tenta chamar mais gente pro canal aí. Tá bom? Porque a gente precisa falar sobre esses conteúdos e trabalhar a história da quebrada, a história da literatura, a história dos quadrinhos, pra poder aliviar um pouco a alma. Beleza? Ótima semana pra vocês. Tamo junto.